O que é o Embaixador? O que é o Embaixador? Então, e qual é o papel do Embaixador? O papel do Embaixador é para que ele passe aquela lei do seu país para o outro país. Ou seja, ele quer que o outro país siga as regras do seu país. Ele quer levar a lei do seu país, aquela sua cultura para o outro país. É por isso que hoje em dia todos os países aí querem imitar os Estados Unidos. É porque por toda parte tem os Embaixadores dos Estados Unidos. Então a Bíblia fala sobre Embaixadores. Nós somos Embaixadores de quem? De Cristo. Cristo, ele está lá no céu. Mas ele deixou o seu povo aqui como Embaixadores dele. Então qual é o nosso papel como Embaixador? Nosso papel como Embaixador é levar o povo, o caráter de Cristo para eles. A lei de Cristo tem que ser exaltada no nosso meio. Nós somos Embaixadores de Cristo, nós temos que ser fiel e imitadores de Cristo. Então isso é o que eu aprendi, né, sobre Embaixadores. E agora nós tendo essa responsabilidade que nós temos de ser Embaixador de Cristo, nós devemos agora nos manter fiéis na lei de Deus, para que nós sejam exaltadas pelas pessoas. Para que aquelas pessoas possam ver nosso caráter, o caráter de Cristo, e nós podermos representar bem a Cristo perante o povo. De sorte que somos Embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Salve a todos, compaixadores de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações. Não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias. Eu quero dizer para os irmãos que a profecia do Apocalipse capítulo 13, ali apresenta a última maior potência, ali falando da segunda besta, os Estados Unidos da América do Norte. É a maior potência mundial. E eu quero dizer para os irmãos, por que os Estados Unidos colocam Embaixada no mundo inteiro? Qual é a sua intenção, os Embaixadores para os outros países? Irmãos, a intenção dos Estados Unidos é que os outros países seguem as suas leis, pois os Embaixadores são fiéis à lei do seu país. É por isso que os Estados Unidos da América do Norte colocam Embaixada em todos os países do mundo, para que as pessoas seguem os seus costumes, as suas práticas. Tem o ditado que se a pessoa não sabe falar inglês, essa pessoa ainda é analfabeto. Por que somente o inglês tem que ser exaltado? É por que os Estados Unidos estão na profecia. Ele quer que seja assim, ele quer ter o domínio sobre todas as nações. E na realidade, a profecia está se cumprindo. Ele está sendo a maior potência do mundo. Na Bíblia, declara que os servos de Deus são Embaixadores de Cristo. A gente vê que os Embaixadores seguem as leis dos seus países. Assim também, nós somos Embaixadores de Cristo. Devemos seguir, ser um exemplo, as leis da nossa pátria, que não é a terrestre, mas sim a pátria celestial. Portanto, devemos transmitir o caráter de Cristo aos nossos semelhantes. E para isso, devemos ter o próprio caráter de Cristo na nossa face. Ou seja, ser semelhante a Cristo. Cristo é o nosso modelo. Assim como Cristo andou aqui na terra, devemos também andar. O nosso exemplo é Cristo. Portanto, devemos apresentar, andar segundo a lei de Deus. Paulo diz em Coríntios capítulo 3, que nós somos uma carta lida e conhecida por todos. Ou seja, a lei de Deus é escrita do nosso coração. Quando nós aceitamos a lei de Deus e vivemos segundo os seus preceitos, então as pessoas vêem em nós uma carta de Deus para elas. E elas vêem que nós realmente estamos com Jesus Cristo e glorificam a Deus que está no céu. Portanto, irmãos, era isso, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Que assim como os Estados Unidos enviam as suas embaixadas para moldar o mundo todo, seguir as suas práticas, assim também devemos representar bem o caráter de Deus aos seres humanos, para que todos seguem a Jesus Cristo e glorificam a Deus que está no céu. Eu quero finalizar dando um alerta também muito significativo. Como a Bíblia apresenta os Estados Unidos como a segunda besta de Apocalipse, e é por isso que ele envia as suas embaixadas, para que molde as pessoas, porque em breve sairá o decreto dominical. Ele quer que o mundo inteiro receba o sinal da besta, que é o decreto dominical. Então que Deus abençoe a todos. Fique alerta! Vamos ser embaixadores de Cristo, fiel à lei do céu, pois a besta está moldando o mundo inteiro para seguir suas práticas, seus costumes. E finalmente aceitar o decreto dominical, que é a marca da besta. Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém! Se você, não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal Profecias Finais, inscreva-se e aguarde mais vídeos.